Olá pessoal, quem fala é o Max. Antes de começar o novo vídeo, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Hoje eu vou falar do rolo do CycleOps Magnus, que anteriormente, nos vídeos passados, eu falei apenas do modelo, mas acabei não especificando algumas informações adicionais. Então, para quem não conhece a marca, a marca é americana, já tem um renome no mercado grande, por sinal. E aí, esse modelo veio para ser um rolo compatível com os modelos smart, que são modelos interativos, e para quem busca um rolo que tenha um preço competitivo no mercado, mais uma ótima qualidade. Então, nós temos motor elétrico, ligado na energia elétrica, para melhor eficiência, com sensores Bluetooth e ANT integrado, que suportam velocidade, cadência, já tem integrado, e suportam um sensor de potência, caso o ciclista tenha, de forma estéreo. Simulação de até 15%. Então, você pode usar os WIFT ou outros softwares devidamente conectados, e você vai ter a simulação operante do seu rolo. Além do que, você tem total conectividade com bikes entre 26, 27,5, 29 e speed. Sendo que, para pneus 27,5 ou 29 ou 26 também, limite de pneu é de largura 2. Então, não vai ser aplicável, por exemplo, a utilização com pneus 2.1. Não é recomendável. O rolamento em alumínio, porém, um alumínio que não gera tanto desgaste no pneu, e eu já dou a recomendação aqui, no caso, para que use pneus propriamente para rolo, ou que utilize um pneu de arame liso, para ter só para isso, para você não ter desgaste do seu pneu de treino, ou seu pneu de prova, ou seu pneu de mountain bike. O rolo gera 69 decibéis, em torno de 35 por hora de velocidade, que é o barulho desse modelo. E já é pronto para o Zwift, por exemplo, ou Piculo, ou outros programas que você possa utilizá-lo. Os sensores já são integrados, mas, porém, você quer usar os sensores da sua bike, é totalmente possível. Então, você pode usar o sensor do seu Garmin, pode usar o sensor do seu Sigma, o Bryton, entre outros aparelhos. Não tem nenhuma restrição. Lembrando que é obrigatório, para ele poder funcionar adequadamente, a conexão com a internet com o programa devidamente conectado, e o sensor ANT USB, que é um sensor padrão de pendrive. E a dica que eu dou é deixar o sensor mais próximo do motor, do lado, embaixo, o mais próximo possível. Por quê? Quanto mais perto do sensor, melhor o sinal de conectividade. Quanto mais longe, mais fraco o sinal e maior a taxa de falha. Então, vamos supor, você está a 30 por hora com o sensor mais distante, ele vai entender que você está a 15. Eu já tive essa experiência no passado. Então, eu deixava o sensor longe. Aí, eu comprei um cabo USB externo, adicional, e fiz essa ligação até próximo da unidade. Resultado, praticamente 99% de precisão de velocidade do meu GPS, do Garmin, por exemplo, comparado com o programa que eu estava utilizando. No caso, era o Zwift. Todo o recurso é automático, então, nesses casos, você não deve parar ou usar o freio da bike, porque ela vai parar sozinha, pois a utilização do freio pode acarretar danos no rolo. A garantia da Cyclops, ela funciona do seguinte modo, ela é vitalícia na estrutura e tem um ano no motor. O motor é bivolt, então você pode ligar em 110 ou 220, e ele vem com múltiplas tomadas de sua natureza. Ele vem com todos os padrões, brasileiro, americano, entre outros, dos demais continentes também. De opcional, você pode comprar pela Cyclops, o tapete, os suportes de roda dianteira, o sensor USB, no caso, e o pneu para treino. Tem até um kit, né, que é comercializado pela marca também. Por sinal, esse modelo aqui do vídeo está à venda, né, se vocês quiserem, eu mando o link do Mercado Livre. Vai ser o rolo, mais o tapete, mais as unidades de roda dianteira, né, os suportes, os flyby-wise, mais o sensor USB do computador. O valor vai ficar em 4.200, nesse meu caso, porque eu usei duas vezes, apenas para testes, mas por fatores de não utilização, estou disponibilizando para a venda. Então, se alguém tiver interesse, fico à disposição para vocês, será dada uma garantia de 6 meses no produto, para atendimento de suporte pós-venda, e é claro também, a nota fiscal de garantia. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para vocês. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.